Estamos no Show do Motocão E acesse só o que ele não tá pessoal, valeu Obrigado galera, vamos lá quem que é o participante de hoje Hoje temos três participantes garotinho O priminho vai ser quem? O nosso grande amigo, apresentador fantasma Bem, vamos começar o jogo Manda aí a primeira pergunta Valendo 500 reais Qual dessas anomatopeias caracteriza o som emitido pelo galo? Alternativa 1, B D Au Au Ou A Q Sol Ou A D Coscuricó Ei 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 Alternativa 1 Mostra minha pergunta Copacol é Vamos, qual a sua resposta? Jac mask Vamos para a próxima pergunta, no nosso show do motocampo. E a pergunta é, qual esporte praticado na área? Alternativa A, basquetebol. Alternativa B, qualquer poso. A, C, Soccer. Ou a, D, Tênis. Você tem certeza disso? Certa resposta garotinho! Vamos lá, valendo mil reais. Que grupo de animais possui pernas articuladas? Alternativa A, epítol interno. A, B, artrópode. A, C, castrópode. Ou a, D, labelibraciona. Vamos lá, garotinho! Qual é a sua resposta? Valendo mil reais! Certa resposta! É! 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 Vamos lá! Ótima pergunta! Valendo dois mil reais! Conseguir sucesso em espanhol. A, Salud. B, suerte. Ser. É! É! Foi aí! D, E, B. Pode ir! Isso! Certa resposta! D, E, B. Pode ir! Isso, certa resposta! Vamos lá, vamos para uma pergunta. Apenas são R$ 3.000,00. Banho Maria é o cozimento cujo recipiente é colocado em água. Alternativa A, água fria. Alternativa B, fermente ou C, gelada. Poder, destilada. Parabéns aqui. É, você tem que fazer isso? É, sim, certa resposta. Você está indo muito bem. Próxima pergunta. Qual é o significado da expressão popular por as cartas da mesa? A, omitir. B, responder. C, esclarecer. D, ocultar. D, ocultar. Iê, Caroline. O quê? G, contrário dire. C, é! C, é, nada resposta. Muito bom, vamos lá, valendo 15 mil reais, e aí vamos lá, valendo qual o jogo preferido Você é o Black Springstone e do Barney? Amigo? Verdardo? Você, Corixe, ou desse nunca? Qual é a resposta? Você ganhou R$ 15.000 Você ganhou R$ 4.000 O que foi a 15? Não dá pra fazer a churrascada, Laqueiro! Vamos lá quem é o participante? O Botanqueiro Roqueiro! Que da hora! Para aí Botanqueiro! É... Atenção! Valendo R$ 500,00! Vamos lá! Primeira pergunta! Valendo R$ 500,00! O dado corresponde a qual figura geométrica? A, cubo? B, círculo? C, tritângulo? Ou D, triângulo? Vamos lá para o que? Responde aí! É... Você tem certeza disso? É... Certa a resposta! É... Vamos lá! Próxima pergunta! Qual é o coletivo de ovelhas? A, manada? B, martilha? C, martula? É... É... E, martilha... É... Certa a resposta! Muito bom! E aí, garotinho? Vamos lá, próxima pergunta, Botota! Como se chama a saída de ar no nosso organismo? A. Retirada B. Retração C. Expiração D. Expiração D. Expiração Não quer pedir ajuda? D. Expiração Você que sabe, garotinho Isso! Certa resposta! A. Retirada E aí, valendo oito mil reais Atenção, próxima pergunta! O minueto é um tipo de... O minueto... O minueto é um minueto... O minueto é um minueto... Olha que aparelho legal do garotinho por aqui! É a novidade do garotinho que eu consegui! Olha que legal garotinho! O minueto é um minueto! Esse daqui não é corneta, carotinho te parece! Isso aqui é um parinho muito bom, carotinho pra você fazer um super 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 de aranjas! Carotinho, que legal! Vamos ver, vamos fazer aqui, vamos ver, vamos fazer um teste para tirar aqui olha, bota o laranja aí, olha o laranja aí, olha o laranja aí pessoal, tudo no carrinho aí, que legal, aí aqui doitinho, está vendo essa pontinha aqui doitinho, a gente tem que tirar né, e não tem nada aqui doitinho para poder lançar, vamos fazer uma coletinha, o que você vai fazer, você vai pegar esse aqui, você vai pegar essa coletinha, e você vai vir produzir aqui garotinho, você vai vir aqui do jeito, olha o laranja aí, olha o laranja aí pessoal, produzir até o fim garotinho, viu, legal? olha, olha o laranja aí, isso vai passar o chapeuzinho nela, o que você vai fazer, brantinho, vamos pegar aqui, vem, rapidinho, olha que legal a tigrinha, pessoal, olha que incrível galera, olha, olha isso aqui galera, que incrível, olha isso يا galerinha, só apertar o laranja, olha aí, rapaz, isso é melhor, olha o laranja, vamos tirar mais aqui ó, olha isso brantinho, olha quanto sumo, Supertube, sai! High five! High five! Supertube! Supertube! Muito boa minha galera! Se você quiser comprar, só entrar no nosso site ou entrar em contato com o Martão com comigo! Adoro aqui em Maratinhos e Corais! Adoro! O que? A Redação B Uma dança C Um elogio Um minuinte é o pão? Falei! Isso mesmo, motorka! Certa resposta, garotinho! Vamos lá! Próxima pergunta valendo 30 mil reais! Vamos lá! Responde aí! Responde aí! A distância entre o gol e a marca do pênalti é de 11 metros 11 metros letra A letra B 12 metros letra C 20 metros ou letra D 5 metros Responde aí! Qual a distância? Qual a distância da marca do pênalti? Não! Que pena! Você errou! Mas tudo bem! Não sairá de calças abanadas! Você ganhou! Eu tenho quatro mil reais! Valeu a participação! É! Ahahahahaha